Fala galera, beleza? Estamos aí na área novamente e o vídeo de hoje vai ser sobre o Russiagate e como isso é um instrumento a ser utilizado para um novo macartismo nos Estados Unidos. Acredito que todo mundo esteja por dentro do que é o Russiagate, que são acusações patrocinadas pelos democratas de que as eleições do ano passado foram manipuladas a favor do Donald Trump vindos ali de notícias falsas, de manipulações direto da Rússia, do Kremlin. Nesse contexto aí eu trago essa notícia aqui, que é dessa semana, onde três figuras importantes da campanha do Donald Trump foram presas, o que até evidencia o caráter ditatorial e policial dos Estados Unidos, algo que eu já falei em vídeos anteriores aí, que dentre outras acusações eles estão sendo acusados de serem espiões internacionais, agentes externos aos interesses norte-americanos e por aí vai. Mas o mais importante de tudo é a gente discutir o que está por trás dessa russofobia, dessa histeria antirrussa que vem sendo fabricada não só por elementos ali do establishment político, mas da própria imprensa, dos grandes monopólios aí de redes sociais, tipo Google, Facebook, Twitter, né? A gente até pode citar o episódio aí que o Twitter baniu anúncios da RT e da Sputnik, né? Vem sendo realizada uma grande campanha aí dentre os grandes meios de comunicação norte-americanos contra essas mídias russas, né? Em primeiro lugar, não sei se eu já mencionei, é exatamente você criar esse sentimento antirrussa para escalar as tensões com a Rússia. Eu citei aí em um dos meus últimos vídeos, que além de todas essas escolhambações aí que envolvem esses exercícios militares da OTAN, né? Inclusive a Grécia aí do querido Tsipras, né? Querido aí para setores do pessoal que hoje tem vergonha de falar dele, né? Virou... O Tsipras hoje está igual o... Eu falo um negócio aqui, mas deixa quieto, né? Eu vou ficar no filho feio, não tem pai, que é melhor. Não tem pai, nem tem mãe. Que estaria ali, cedeu lá a Grécia para servir como base de apoio para esses exercícios militares ali da OTAN, que visam, no final das contas, cercar a Rússia. Mas tem algo muito mais perigoso, que são as instalações de bases militares norte-americanas no norte da Noruega, que ficam muito próximas de onde a Rússia estaciona os seus submarinos. E isso é algo que merece uma atenção muito grande, né? Qual o objetivo de você fazer aquilo ali? Será que já não são preparativos até para um futuro conflito? Isso aí tem consequências catastróficas para a humanidade, né? Você vê os Estados Unidos fazendo provocações o tempo todo, não só com a Rússia, mas com a China. Isso é de se observar. Mas não é só isso, né? Essa questão que envolve tudo do Russiagate visa também até mesmo desgastar o Trump, né? Com possível impeachment. Eu vi aí que esse mês aí, outubro, figuras mais, como é que eu posso dizer, mais tradicionais aí dos republicanos, tecendo críticas públicas aí, né? O Trump foi voto vencido ali pelo Deep State em diversas situações aí, como a questão da Afeganistão, por exemplo, né? A gente sabe que o presidente dos Estados Unidos, ele fica subordinado a esses interesses, né? Só esses bobões aí de internet aí, tipo Nando Moura, Terça Lixo e afins aí que acham que o cara faz o que ele bem entende, né? Embora o Trump represente alguns setores, ele é um elemento de extrema direita, isso pode até vir a rachar o partido republicano em dois, em algum momento, mas ele é pressionado por interesses externos, né? Ainda mais se a gente for lembrar que a eleição dele foi totalmente por fora ali daqueles aparatos, foi feito de tudo para barrar a sua candidatura nas prévias, não foi possível, né? E todo ali mercado financeiro e afins se unificaram em torno da candidatura da Hillary Clinton, né? E hoje os democratas usam até de uma forma cínica essa questão do Russegate para justificar a derrota deles por um cara que, né? É um bufão, um sujeito ali sem ira nem beira, como o Donald Trump, né? Mas o Trump foi eleito, dentre outras coisas, não só por ser um cara que representava esse pessoal mais à direita, mas ele colocou ilusões na cabeça ali de muitos trabalhadores com uma ideia de protecionismo, de garantia do emprego, né? Foram essas coisas que levaram muitos trabalhadores a votar no Donald Trump, né? E o Partido Democrata tenta fazer valer como se fosse uma manipulação da Rússia. Mas o mais importante, eu vou focar agora, né? Que é a questão do macartismo, né? Não só o combate a essas mídias russas, né? Eu citei como o RT, como a Sputnik, até ver se eu coloco aqui, se não me engano, é nesse aqui. Mas o Russegate sendo utilizado agora, em conjunto, com as chamadas combate a fake news, vai levar, no final das contas, uma maior censura da internet. Uma internet coisa que já é super controlada, super manipulada, mas você vê que os grandes cartéis aí da comunicação querem mais, né? E aí você vê que esse ano aí o Google e o Facebook, por exemplo, eles fizeram alterações nos seus algoritmos, alegando o suposto combate a fake news, que no final das contas gerou uma queda de acessos de páginas progressistas, anti-guerra, de esquerda, né? Tudo em nome do combate a fake news. E agora você cria um sentimento anti-russa, uma coisa para pegar trouxa ali, metida nacionalista, para justificar controle maciço da internet, de comentários, né? Você usa o politicamente correto, aquela coisa do combate ao ódio. Você coloca esquerda e direita no mesmo balaio, né? Você vê que hoje cria-se uma narrativa muito forte da questão de que... Até isso... Você vê a canalice que é... Que é você tentar atenuar os crimes do nazismo e colocar assim... Ah, Stalin matou 100 milhões de pessoas. A União Soviética fez isso e aquilo. E no final das contas isso contribui para um sentimento anti-Rússia, né? E até poderia ir mais além aí na canalice, até que no Brasil você vê isso, né? O astrólogo Olavo de Carvalho, que é ligado a esses setores aí de extrema direita do Brasil, ele bate muito forte nessa questão aí de que o PT é comunista, né? E aí você vai associando até figuras social-democratas, tipo Lula, tipo Jeremy Corbyn, com uma ideia de comunista. Comunista matou 100 milhões... Entendeu? A jogada, né? Mas vamos manter mais a... a discussão principal aqui do vídeo, que é exatamente isso, né? Porque eles vendem a seguinte ideia, de que... Só para trocar aqui para não ficar chato, de que a Rússia, fazendo essas manipulações nas redes sociais, patrocinando conteúdos de ódio, né? Eu estava até vendo uma reportagem do Jornal Nacional, se eu não me engano, em que estava lá... Se eu não me engano, era a Sandra Nembeck, sei lá quem é que estava lá, era uma moça lá que estava... Não era a principal, não. Uma, outra. E ela narrava a notícia assim, senador democrata comprova como é fácil você criar uma página de ódio no Facebook, né? Então, tudo ali, você vai ligando os pontos, você vai vendo essa manipulação, né? Acho que a Rússia é que está dividindo a sociedade norte-americana através do ódio. Não são as divisões raciais em questão de imigrantes, né? Principalmente no oeste americano, que tem uma presença maciça dos mexicanos, do pessoal da América Central, até brasileiro tem muito em bosta também, mas, né? Que no final das contas, é algo intrinsecamente ligado à própria organização capitalista, né? Que gera esse tipo de situação. Então, você vai em cidades, por exemplo, como Chicago, Chicago é dividido em norte e sul. No sul ficam os negros, que são os piores bairros ali, com as piores condições de vida, e os brancos vivem no norte, no subúrbio ali da grande Chicago. Milwaukee, por exemplo, é dividido em lado leste e lado oeste, né? Tem até est-side, se não me engano, é 414. Você pode jogar no Google Milwaukee est-side 414. O pessoal tem orgulho lá do lugar onde ele vive, né? E no leste ficam os negros, né? E no oeste, principalmente nos subúrbios ali, nas cidades do entorno de Milwaukee, ficam os brancos de classe média. Então, não é isso que divide o povo americano, e sim, supostas campanhas de fake news, de conteúdos extremistas, patrocinados pela Rússia. Você vê a malandragem, né? Que eles criam. Então, é algo interessante que no final das contas vai ser utilizado para atacar figuras de esquerda, figuras que se opõem à política imperialista norte-americana, dentro dos Estados Unidos, inclusive, para censurar comentários, estimular mais leis ali que violem as garantias do povo norte-americano, alegando que é uma questão de segurança nacional, de combate ao ódio, coisas do tipo. E, no final das contas, você vai ver que é tudo uma manipulação. Então, eu acho que é isso. Eu vou só mostrar aqui a questão do algoritmo do Google. Vocês estão vendo aqui, né? Que, no final das contas, prejudicou aí vários sites de esquerda. Inclusive, canais de esquerda aqui no YouTube são sacaneados com isso, né? O South Front quase foi deletado. Nossa amiga aqui do Brasil, o Eduardo Lima, perdeu um canal com 26 mil seguidores. Exatamente sobre as supostas alegações de violação de diretrizes do YouTube. Ao passo que você vê aí grandes portais que tem canais aqui no YouTube não sofrendo com nada do tipo, né? Eu citei lá no início os ataques às mídias russas, principalmente RT e Sputnik. E a gente vai ver esse tipo de coisa se acentua aí em nome do combate às fake news contra uma suposta influência russa, né? Você cria o grande vilão, né? Ainda mais uma situação, um cenário aí que os Estados Unidos cada vez se desmoraliza mais no campo internacional. Teve até a votação lá que apenas Estados Unidos e o seu tradicional capanga, que é o Estado Genocida e Artificial de Israel que votaram contra o fim do embargo a Cuba, né? E você vai ver mais esse tipo de coisa acontecer. Acho que deu pra falar tudo na medida do possível. Mais um vídeo que eu faço aqui. São quatro e pouca da manhã, eu tô sem sono e já tem uns dias aí que eu não posto nada no canal e é um assunto que merece aí um destaque, né? Deu pra falar um pouquinho? Se ficou faltando alguma coisa aí, me desculpem. Gostaram do vídeo? Deixem um joinha, indiquem o canal pra gente crescer mais. E é isso. Valeu, galera.